E temos bug, muita carta nova e muita recompensa no último evento do ano no FC Mobile. Fala pessoal, beleza? Mais um videozão aqui no canal, mano. E hoje a gente vai tá conferindo tudo que chegou aí, ó, no evento Coringas de Inverno. Vulgo último evento do ano no FC Mobile. Bom, já vamos começar aqui pela aba principal, né? Olha, a gente já ganha de cara uma carta de 87 a 92. Daqui 3 dias a gente vai tá liberando mais uma recompensa, olha, 2 masquerando, mano. Daqui pra frente a gente vai ganhar muita carta Coringa dessa aqui. E é muito importante, né? A EA tá melhorando aí os emojis, isso aqui não tá perfeito, mas tá legalzinho, né? E daqui a 11 dias também liberamos 2 do deck, 1 jogador 90 não negociável e mais 2.500 joias. Bom, bora começar resgatando aí a nossa carta 87+, se vier o cap de vila aqui, a gente faz a boa, né, mano? Então, vamos ver se a EA vai mandar a boa pra gente, ó. Veio o ídolo, beleza, mexicano, zagueiro, quem que é essa lenda? Rafa Marques? É, Rafa Marques, 88, herói aí, carta antiga do jogo. Valeu 7 milhões, mano. Tá bom, farmei algumas coisas aí, tá tranquilo, né? Agora, aqui no caminho de maestria, mano, olha só. Aqui é onde rolou o bug, pessoal. Como vocês podem ver, eu não tenho nenhum token aqui, né, mano? Porque eu já gastei tudo. Só que eu fiz mais de 2k e 500 desse token, olha. Dei 43 voltas completas. Ganho aqui, ó, 35 pontos. A cada 4, a gente vai resgatar um jogador 85+, já já a gente vai tá abrindo esses packs. Completei todos os marcos aqui também, né, pessoal? E aqui é o seguinte, mano. Não quero a carta do Saul, não quero a carta do Ito. Nesse aqui, eu vou pegar os 2 do deck e mais 2 milhões. Já nesse outro aqui, eu não quero o Screener, eu não quero o Jimenez. Vou tá pegando aí, ó, uma carta do Mascherano e mais 5 milhões. E nesse último aqui que o pessoal tá com mais dúvida, né? Temos a carta do Diogo Jota, que é uma carta muito boa aí de PE, né, mano? Olha, 5 barra 5 aí de perna, 4 de fôlego, 4 de finta. 89 de hit, 88 de finalização, 79 de passe, 91 de condução. 5, 8 de defesa e 81 de físico. Tem aí como característica driblador veloz e força no cabeceio. Assim, não é o melhor PE do jogo aí, mas dá pra quebrar um galho, né? O Tio Ameni aqui também, mano, é uma carta muito boa de volante. Olha, muito bons estéticos defensivos dele. Tem 3 de finta aí, mas não importa. O Tio Ameni é brabo, né? Vamos ver as características. Tem só lançador aí. Aqui é o seguinte, pessoal. Vou de novo nos Mascherano, mano. Dessa vez são 2 Mascherano, então pra que eu quero uma carta 90, sendo que eu posso ter 2 e ainda mais 10 milhões de coins? Não tem jeito, mano. Vou pegar tudo de token universal. Mas vou fazer também um vídeo específico. Talvez eu poste hoje ainda. O treino semanal. Também já completei tudo, tá, pessoal? Ó, só esperar agora semana que vem. Vamos ver se reseta essa aba. Porque aqui a EA colocou que expira em 35 dias, mas acho que é semanal mesmo. E o suposto bug está aqui na loja, né, pessoal? Como a gente sabe, a EA sempre traz aí, ó, esses tokens pra tá trocando. Vou dar um exemplo aqui, ó. Com esse ponto do passe, porque o ponto do evento passado, mano, eu já troquei tudo, tá? Então ele some aqui da aba da loja. Mas olha, troquei mais 160 aí com os pontos do passe. E se liga só, mano, geralmente é 1 por 1. Mas dessa vez, a EA colocou 5 por 1, mano. Com isso eu farmei mais de 2k e 500 de pontos. E se liga só no tanto de carta que eu farmei, olha. Começando aqui pelo Dunfris. Foram 2 Dunfris. Olha o tanto de Tapsoba, mano. Peguei tudo lá naquele tabuleiro, né? Olha, Rafa Marques achei que daria pra vender, mas é inegociável, infelizmente, né? Os Ards. Veio muito a carta dos Ards, mano. Essas cartas aqui eu vou usar tudo em troca. Então foi sim, muito bom eu ter pego essas cartas. Não recomendo vocês a estarem upando, tá, pessoal? Até porque os Ards é uma carta boa. Tem stats, tem 5 barra 5 de perna aí, ó. Tem 3 de finta. É, é usável, tá, esses Ards aqui. Bem usável. Quem quiser usar aí, vale a pena upar. Mas eu vou usar tudo em troca, tá? Porque pra mim não vale a pena. E se liga, ó. Ganhei muita carta. Mas o foco mesmo é o tanto de Dudeck, mano. Se liga só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13 cartas do Dudeck. Vou ter mais 2 ali que eu vou pegar no Marco. E o evento só começou, mano. Isso aqui foi só no primeiro dia. Deixa aí nos comentários quantos pontos vocês pegaram. E o que vocês conseguiram aí nos packs. Tivemos também a chegada do time B aqui, né, mano? Do evento de capitães. E ficou meio ofuscado, né? Mas chegou a carta aí, ó. Do Schmeichel, Coima, Kerrio, Basley, Ward, Porsche. Essa lenda aí, ó. Guardado, Savanier, Kainz, Kilman e Wodo. Essas lendas aí, tá, pessoal? Ficou meio ofuscado. Porque o evento Coringas de Inverno tá roubando a cena, né? Chegaram as trocas aí do evento também, né, pessoal? Ó, padrãozinho, né? Aquela de 80 a 87, 84 a 89. E 88 a 91. Vamos tá fazendo essas trocas aí também. Novos packs aqui na loja, tá, pessoal? Olha, temos esse aqui, ó. Pacote Ultra de Coringas de Inverno. Aquele famoso pacote Ultra, né? Padrãozeiro aí, ó. 6K 250 de joias. Porém, o pack mais comentado é esse aqui, né? Valendo 18K 750. Você pode estar comprando até 3. E te garante aí, ó. 1.88 mais. 30 a 75 mais. 30 a 65 a 74. E mais 1 milhão e meio de coins aí. Mano, eu não vou tá abrindo esse pack, tá? Eu vou esperar aí que no dia 23 vai tá chegando um outro pack bem mais interessante. E que a gente pode ter a chance de tirar o Messi. Há quem abriu e mitou. Há quem abriu e não mitou. Mano, mas eu vou dar uma esperada aí, pelo menos. Atualização aqui na aba de Divisão Rivals, pessoal. Isso mesmo, olha. Mudaram aqui todos os preços. Quase todos, né? Olha, 500 pontos aí, ó. Você pode abrir o jogador TOTW da semana, mano. E vieram cartas novas aí também, né, mano? Cartinha 91 do Modric. 90 do Oziman. Kimi Njai e Virtus aí, ó. Uma das melhores seleções da semana até agora, hein? Você conseguiu alguma dessas cartas já, mano? Deixa aí nos comentários. Eu acho que eu vou atrás desse Modric aqui. Baixou pra 400 pontos esse pack aqui de 80 a 95, mano. Só pra matar a vontade? Vamos abrir um só, mano. Só pra ver se a Iazinha faz a boa pra gente. Será que dá telão? É, mandou nada, né? 84 aí, ó. Ó, Carvajal valendo 1 milhão e 800. Tá bom, mano. Não vou reclamar não, né? Temos esse outro aqui, ó. De 1 milhão e 200. 85 mais. A gente pode estar abrindo duas vezes. Legal. Esse aqui de 89 a 95. Pode estar abrindo uma vez aí, ó. 2K e 500. Legal, mano. Vai dar pra gente zerar essa loja toda, eu acho, hein? E de 90 a 95. Acho que aqui é só a Icon, tá, pessoal? Então a gente vai estar abrindo esse pack aí também, ó. Já tô com 40 ali e é a quantidade exata. Eu tava meio na dúvida, né, mano? Se eu abrir esse pack 90 a mais. Ou eu pego aí uma carta do Masquerano. Deixa aí nos comentários, mano. O que você faria? Não vou abrir agora. Mas deixa só a dica aí que talvez eu faça isso no próximo vídeo. Novo passe, né? Dessa vez com a carta do Dembélé. Uma carta que vai ser meta demais. Eu com certeza vou atrás dessa carta. Agora, mano, eu vou focar totalmente no Mbappé. Porque eu quero muito a carta dele. Vou upar, mano. O Mbappé tá aí espetacular. Mas logo em seguida eu quero esse Dembélé. Até porque eu uso a versão anterior dele aí. E ele é um absurdo, mano. É sem comentários essa carta. Já veio com 99 de ritmo. 82 aí, ó. De finalização. 84 de passe. 91 de condução. 5 barra 5 de perna, mano. O Dembélé é aquela famosa carta bugadaça, né, velho? Vamos ver aqui o que tem no passe, né? Dessa vez aí ele colocou o uniforme, mano. Ó, começando por esse aqui. E tem dois uniformes, ó. Passezinho padrão. Com a exceção aí desses uniformes, né, ó. Aquelas coins. Aqueles FC Points aí, ó. Cartinha de 85 a 92. Tokenzinhos aí pra você trocar por pontos do evento, né? Ó, mais FC Points. A carta do som aí, ó. Que é a carta do passe anterior. Isso aí é bem interessante. Trazer as cartas aí do passe anterior, mano. Porque, por exemplo, quem não comprou o passe do som. Pode tá pegando ele agora no passe do Dembélé. Do deck. Deve ter masquerando aí também, né, mano? Isso mesmo, ó. Veio masquerando mais do deck aí, ó. E no final a gente resgata o Dembélé. Passe que eu achei bem interessante, tá, pessoal? Vou tá comprando ele, mas não nesse vídeo. E agora, mano, bora tá abrindo esses packs aí, ó. Deve dar pra abrir uns 6 ou 7 packs. 85 mais. E vamos ver se a EA faz a boa pra gente, né, EAzinha? Abrir, mano, mais de 2k e meio aí de tokens. E a EA não me mandou nenhuma carta 90 a mais. Só vem aquele cara dos Estados Unidos. E uns malucos 85 aí, ó. Vamos ver se faz a boa agora. Francês. Manda PE. Lateral esquerdo, ó. Esse cara veio muito também, mano. Esse cara veio muito enjoado de tirar essa carta do Bard, né? Mas vamos pra cima que eu ainda confio, mano. Vai sair um high card aí pra mim. Só manda holandês icon, EA. Holandês icon, mano. Não é icon. Vamos ver quem vem, ó. Esse cara também eu já ganhei bastante. Nem sei o nome dele, mas já ganhei bastante aí, ó. Do Girona. Vamos lá, ó. Herreira, essa lenda. Beleza, 88 aí. Não sei se eu upo essas cartas pra vender. Não sei o que eu vou fazer com isso aqui, não, mano. As inegociáveis eu vou usar em troca, né? Mais um packzinho, pô, EA. Será que você não vai me dar nada, mano? Muita gente imitando aí. E só eu que não tô tirando nada, ó. Marroquino, zagueiro. Já tirei esse cara também, mano. Tá só dando F aqui pra mim, véi. Vai, EA. Faz a boa agora, mano. Faz a boa agora, EA. Manda icon. Nossa, não mandou. Vamos ver francês. Lateral de novo, mano. Só vem essas cartas. É um pack de três cartas, mano. Não é possível. Deixa aí nos comentários se você conseguiu tirar algo bom aqui, mano. Eu não tirei nada. É um pack de três cartas. Só sai esse bard aí. Aquele maluco da Venezuela. E mais um aí do... Acho que é dos Estados Unidos, mano. Só sai esses caras, véi. Não sai nada de bom. Faz a boa dos packzinhos aí pra gente, ei. Pô, mandou o bug aí pra gente abrir bastante pack. Mas não sai nada aí, não adianta, né? Ó, vamos lá. Estados Unidos, ó lá. Eu tô falando, mano. Zagueiro. Eu tô falando. Só sai esses caras, mano. O Ragem. Eu vou dar Rage em caso desse Ragem, mano. Vamos lá que a gente tem mais pack, né? Manda aí um Harry Kane, um Rodri, mano. Faz a boa pra mim aí. Pô, nunca te pedi nada, Iezinha. Faça a boa aí pra gente, ó. Vamos lá. Do evento. Ai, meu Deus do céu, véi. O pack é de três cartas, chat. Não é possível não, mano. Não é possível não. Só sai o Ragem. Só a lenda do Ragem. Ó, temos mais dois packs aí. E vamos ver, mano. Eu ainda acredito, né? Porque a esperança já sabe. É a última que morre. Então vamos lá, Iezinha. Faça a boa pra gente, hein, mano. Manda até o nome de Icon. Pelo amor de Deus. Não é Icon. Francês, bilateral. Vou chorar, mano. Ah, não. Tá de brincadeira, mas eu sei, mano. Que a Iezinha deixa tudo pro final. Então vambora, mano. E é nele. No último. Só vem Iezinha. Icon. Vem Highcard. Vem Highcard. Vem Highcard. Não veio o Icon. Vamos lá. Ah, não. Qual palavra aí? Não é possível, não. Mano, só vem essas cartas, mano. Só vem essas cartas, mano. Que isso? A Iezinha tá fazendo o marketing dos caras? Não tô entendendo, não, pô. Só vem a carta do Ragem. Só vem essa lenda. Mas tá bom, né, mano. Não vou reclamar, não. Porque o evento tá gostosinho. Bom, aqui, pessoal. Eu não vou estar resgatando agora, tá? Porque eu vou fazer um vídeo específico. E talvez saia hoje aí, mais tarde, pra vocês. E olha só. Se você não deixou o like ainda, mano, já deixa o like nesse vídeo pra tá fortalecendo o canal. Ajuda aí, tanto no crescimento do canal, quanto na divulgação, mano. Pra mais pessoas conhecerem aí o meu trabalho. Se você não for inscrito, já se inscreve aí também e ative o sininho, caso queira ser notificado. Bora aqui pras trocas, mano. Aqui a gente pode tirar quem, ó. De 8.4 a 8.9. Vem Danfres, vem o Herrera. É, aquelas cartas lá. E vai vir as mesmas que já estavam vindo, né, mano. Vamos ver se sai algo de bom aqui, ó. Três cartas, 80. Carta aqui não vai faltar, né. Porque a gente ganhou muita carta aí, girando os packs lá. Então, vai, dá pra gente fazer as trocas aí tranquilamente. Tranquilamente nada, ó. Já tá chegando ali nos do Dex, né, ó. Pessoal, aqui nas trocas, mano. Eu não vou fazer essa 84 a 89, porque não tem nada que presta aqui, né. Vamos nessa 8.8 a 9.1, porque eu acho que vale muito mais a pena, ó. Aqui a gente pode tá tirando a carta do Luiz Dias, Bruno Guimarães, o Hicken, o Wilson, Dunfres e Herrera. Só não pode vir o Herrera e o Dunfres, porque eu já tenho muita dessas cartas. Então, se vê aí, ó, venezuelano ou holandês lascou. Bora lá, né. Jogador Coringas de Inverno. Bora e aí, faz a boa aí pra mim, mano. Uma vez nesse vídeo, pelo amor de God, brasileiro. Quem que é o brasileiro aí mesmo? É o Bruno Guimarães, né, mano. Ó, tá bom, véi. Tirei uma carta 91. Beleza, é o geral máximo aí, ó. Tá ok, muito obrigado. Até que enfim, né, véi. Achei que você não ia me fazer a boa. Valendo 20 milhões, o problema é vender, né. É, infelizmente, o Bruno Guimarães aí, eu vou ter que dar uma olhadinha ali no horário de atualização do preço dele. Pra tá tentando vender essa lenda. Não só ele, né, o Dunfres aqui também, ó. Não dá pra vender praticamente nada, mano. Só algumas cartas aí mais raras. Ó, o Dunfres mesmo tá vendível aí a 11 milhões no Jair 93. Joia vermelha. Pra quem tem bastante do deck aí, eu vou ver certinho aí, mano. A melhor estratégia pra eu tá usando esses do deck. E vou trazer em vídeo pra vocês também, mano. Tem bastante vídeo aí sobre esse evento. Mas essa semana vai tá bem recheada de conteúdo. Temos essa troca aqui, né, mano. Que a gente sempre faz nossa fezinha. E vamos ver se a EA faz a boa aqui pra gente, né. Mandou masquerando. Pô, se eu tirar um masquerando aqui, eu fico muito feliz. Masquerando pra mim é a carta mais importante do jogo, mano. Então faz a boa, EA. Manda um telãozinho. Vamos lá. Nem telão, velho. Ô, louco. Aí é F mesmo. Oxa. E parece que a EA nerfou bastante esse pack, né, mano. A gente tirava telão praticamente todo dia. E agora não sai mais. E pra quem não viu o vídeo de ontem. Eu terminei meu time, olha. Ficou bem bom, tá. Eu peguei a carta do Neuer pro 25 aí, ó. Aí ficou lá, Neuer, Schlotterbeck, Rudiger, Zambrota. O Zambrota tá improvisado aqui, mano. Ainda mais agora que eu ganhei bastante cartas de Dudek. Vamos ver se a gente arruma um lateral melhor aí. Talvez até o Dunfris, tá. Tal Hernandes aí na lateral esquerda. Vamos ver se a gente arruma um lateral esquerdo melhor também. Esse meio de campo magnífico com o Gullit, Churé e De Bruyne. E o ataque, né. Vini Jr., Eusebio e Dembélé. Esse ataque aí eu vou trocar logo, logo, hein, mano. Quero muito a carta do Mbappé e a nova do Dembélé. Vamos aí no FC Champions. E bora jogar uma partidinha, né, mano. Pra vocês verem a gameplay deste time. Bola em jogo. Gullitadas. Tocando Schlotterbeck. Como que vamos, mano? De Bruyne. E bora. Eusebio, mano. Quem tinha que estar aqui era o Vini, né. Mas tá bom. Beleza. Theo. Mano, eu tava acostumado com o lateral com finta. Agora eu tô passando mal com esse Theo aqui, viu. Porque eu tava usando a carta do Mendy, mano. Uma carta espetacular. Me arrependi de ter tirado ele do time. Mas queria subir o Ger. E foi preciso, né. Gullitadas. Tentou ali, mas não conseguiu roubar a bola. Esse Flotterbeck facilmente fica com ela. Vamos lá. Eusebio é um da massa. Lúcio vai vir aqui na marcação. Eusebio passou por ele. É golfe. É caixa. Toma. Nossa. Acho que desviou essa bola, hein. Eu acho que desviou essa bola. Eu acho não. Eu tenho certeza. Agora é bola na área. Na cabeça do Schlotterbeck. Nem pulou, velho. Aí ele nem pulou. Aí ficou complicado, mano. Os Androta. Bora lá. Vamos com o Rudigão pra cima dele. Nem sei se é o Rudigão ali. Acho que é ele mesmo. Rudigão. Vamos lá. Já achamos o segundo aí de novo, mano. Quem vem agora é o Tio Rei. O Tio Rei já fica pra trás aí também. Olha o adversário vindo. Tocando a bola com gulitadas. Gulitadas. Beleza. Tio Rei rouba a bola ali, mano. Agora sim. Primeiro toque na bola do Dini. E já ficou no chão ali, né, mano. Pediu a falta. O juiz não deu. Beleza. Gulitadas. Vamos lá, mano. Passa aí, Vini. Passa que a bola é sua, garoto. Isso, Vini Júnior. Vamos lá. Olha o Vini Júnior. Nossa, lindo corte. Vini Júnior entrou na área. O Luiz Figo não deixa ele bater no gol. É a Tio Rei, mano. Vamos ver. É jogo complicado. É jogo lá e cá. Olha o Rudigão. Ficou com ela. Beleza. Tranquilo. Tá favorável. Theo Hernandes. Toca ali no Vini Malvadeza. Vini Malvadeza já lança o Girosflin. Passa pelo primeiro. Lança o Girosflin. Passa pelo segundo. Na verdade, não passou. O Zanetti fica com ela, mano. Tá achando que é fácil? Tá achando que vai passar facinha assim? Se tá jogando na UFC Champions, não é na lendária, não. Olha só. Sluterback. Beleza, mano. Deu ali no guritado. As guritadas vai dar ali no Eusébio. Ei, Eusébio. Bom dia, meu lindo. Bom dia, Eusébio. Vamos acordar. Oh, meu Deus do céu. Olha o que estão entregando a paçoca, mano. O que é isso? Rudigadas na marcação. Bateu ninguém ou foi pra fora? Acho que bateu, né? Isso mesmo. Um minuto de acréscimo. É esse que é o perigo, mano. Olha o bug dos 45. Tira essa bola daí, velho. Tira essa bola daí, tio rei. Apita aí, seu juiz. Termina esse primeiro tempo e vamos pro segundo. Mano, vou pôr no ofensivo aqui e seja o que God quiser. Bora pra cima dessa lenda, né? Ele tem o Eusébio, ele tem o Beligolpado aí. E vambora, mano. Vamos tentar ganhar essa partida pra gente voltar aí, ó. Pra casa dos 1 milhão de taças. Não, brotinha. Já puxa aí pra trás, né? Tá aí lançado. Nossa, o Rudiger fica muito adiantado, mano. Mas é bom, tá? Ele rouba várias bolas assim também. Vamos lá, agulitadas. Nossa, fica com ela ali o Rudigão, mano. Acho que não tem zagueiro melhor que o Rudiger, sério. E carta absurda. Joga demais, velho. Tá ocupado no máximo aí. E valeu muito a pena. Uma das melhores cartas do meu time, tá? Ó, o Eusébio, nossa. Linda bola, hein, velho. E visão de jogo, hein, Eusébio? O que que é isso? Vamos lá. Gulitadas volta ali pra trás. Pro Tio Rey, mano. Achou ali o De Bruyne. De Bruyne. Nossa, se você limpa ali, De Bruyne. É caixa, você já sabe. É a Tio Rey agora na marcação do Gulitadas. Gulitadas já lança ali pro Ginola, mano. Olha o Ginola, esse fronteback na marcação dele. Olha o adversário vindo no contra-ataque, mano. Que que é isso? O jogador dele passou ali. Vamos lá. Tava impedido, por isso ele não tocou. Rudigão Neuer pra salvar. Inclusive, tem review do Neuer pra sair, mano. Antes do ano acabar. Ou depois, mano. Não sei. Mas ainda sai sim, né? Antes do ano acabar, sai. Só não sei se sai antes do Natal, né? Bola para tiro de canto, mano. Que joguinho de compadre, né? Não sai gol aqui, não sai gol lá. Vini Júnior recebe ali a bola. Luiz Figo, vamos lá, mano. Olha o Gulitadas passando. Passou, recebeu, pediu. Olha lá. Gulitadas, vamos lá. Atira daí, mano. O Vini tá passando. Será que chega? Nossa, que bolão. Que bolão. Vamos lá, Vini Júnior. Pênalti. Pênalti. Que que é isso? Não, foi falta. Nossa, daqui o Debru guarda, pô. Daqui o Debru guarda. Não tem jeito. Debru... Ih, que difícil do goleiro, velho. Mas temos escanteio. Vamos mandar na área. Bola na área. Bola pro Eusebio. Vamos lá, Eusebio. Faz o seu. Não. Afasta dali a zaga. A bola vai ficar com o adversário. Zambrota. Vai sair agora pro contra-ataque. 80 minutos. Não podemos tomar esse gol. Olha, adversário vindo, mano. Tem que tirar essa bola dele. Tem que tirar essa bola dele. Vamos lá, mano. Vamos pra cima. Roubar essa bola e tentar o golzinho no final. Eusebio. Toca ali no belly. Gol. Rudigão. Vamos, Rudigão. É seu, Rudigão. Neuer. Neuer. De novo. Que goleiro, meus amigos. Salvando o time do Quintão no finalzinho. Olha só o cruzamento na área. Tem que tirar a bola daí. Belligão. Chutou de qualquer jeito, mano. Vai ficar com o Neuer. Neuer. Socão pra frente. Agora foi ruim, hein, Neuer. Agora eu não gostei, não. Golitadas. Vai bater no gol. Travado. Tem que tirar essa bola daí, mano. Que bate e rebate. 4 minutos de acréscimo. Será que dá? Dembélé vai tentar ligar o Vini Jr. Será que ele vai chegar nessa bola, mano? Eu acho que sim. Vini Jr. Nossa Senhora. Quando a PIN dá o árbitro no final de jogo. Jogão, mano. 0x0, mas foi jogão, né? Bom, pessoal. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Desse começo de evento. Eu gostei bastante, né? Teve um bugzinho aí. Não sei se foi bug. Se a EA quis fazer isso. Mas acho que não quis não, né? Porque, pô. Fazer geral, zerar o evento no primeiro dia. Acho que não estava nos planos, né? Mas deixa aí o que você achou disso. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça também de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL